Um amigo da família, Charles Oliveira, nos enviou um vídeo falando como será o traslado do corpo do Rodrigo, que é esse rapaz aqui. Vamos acompanhar. Infelizmente ninguém entrou em contato com a gente, ninguém procurou a gente, a Latam não procurou ninguém. Então a única opção que sobrou pra gente é trazer o Rodrigo terrestre, o corpo dele terrestre. A família ficou desesperada por isso que tá acontecendo, muito sofrimento pra nós, pra família, mas não teve outra opção. A funerária de Maceió vai trazer até a metade do caminho pra São Paulo e a outra metade, a prefeitura de Itapevia, onde o Rodrigo morava, onde eu moro, onde a família mora, disponibilizou um carro pra tá aí buscando a outra metade. O carro já tá na estrada, provavelmente vai tá chegando amanhã quarta-feira, dia 26. Hoje é 25, amanhã 26, provavelmente na parte da manhã, mas eles não conseguiram passar a informação sobre o horário certo. Eles vão tá informando o decorrer da viagem aí, tá bom? Só pra deixar todo mundo informado.